Devam a tua glória do teu poder, da tua salva, o pé da ti, o pé da ti, o pé da ti, o pé da ti. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Vamos fazer tanto mais aula que você puder, e vamos chegar lá com fé, com louçadinha, porque é pra ele. Ele é o povo, pois aqui na cruz do céu, o filho se repita O ponteiro e o leão, o ponteiro e o leão Ponte ao meu Deus, ponte ao meu Deus E o ponteiro e o leão, o ponteiro e o leão Ponte ao meu Deus, ponte ao meu Deus E o ponteiro e o leão, o ponteiro e o leão Ponte ao meu Deus, ponte ao meu Deus E aí 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 Amém. Amém. Amém.